Olá, estamos de volta com o Boletim Notícias Arquissalvador, trazendo informações para que você sempre esteja bem informado sobre o que acontece na Arquidiocese Primais do Brasil. Em preparação à festa dos Santos Cosme e Damião, a única paróquia da Arquidiocese de Salvador dedicada a eles, localizada no bairro da Liberdade, está realizando o novenário que teve início no dia 17 e segue até o dia 25 de setembro, sempre com início às 7 horas da noite, com exceção deste domingo, dia 20, quando os devoltos se encontram às 6 horas da tarde. Este ano, o tema central é As Misericórdias do Senhor são infinitas. No dia dedicado aos Santos Cosme e Damião, dia 26 de setembro, a Missa Solene será presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Gaurão Leite de Almeida. As homenagens serão encerradas no dia 27 de setembro, porém, a programação ainda será divulgada pela paróquia. Para conferir a programação completa e saber de que forma participar, acesse o nosso site. Já em preparação à festa da Rainha e Padroeira do Brasil, a Capela Militar Nossa Senhora Aparecida, do XIX Batalhão de Caçadores, realiza o primeiro concurso virtual de altar. A iniciativa que tem como tema, com Maria em Família, Revestir-se da Palavra, segue com as inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Para concorrer, o participante deve montar em casa um altar em honra à Nossa Senhora Aparecida, a partir do tema proposto. O regulamento do concurso pode ser conferido em nosso site. De 25 de setembro a 3 de outubro, a paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio, realiza o novenário em preparação à festa do Padroeiro, que este ano tem como tema central os estigmas, marcas do amor em São Francisco. As celebrações eucarísticas terão início sempre às 7 horas da noite e poderão ser acompanhadas presencialmente por até 50 pessoas ou pelas redes sociais. Já no dia de São Francisco, no dia 4 de outubro, a comunidade vai acompanhar uma programação especial com missa, momento de bênção dos animais e procissão com a imagem do Padroeiro pelas principais ruas do bairro da Boca do Rio. Quer saber mais sobre estas e outras notícias? Acesse o nosso site www.arquidiocesesalvador.org.br Não esqueça que as notícias da sua paróquia sejam divulgadas em nosso site nas redes sociais oficiais da Arquidiocesesalvador. Envie um e-mail para contato.arquidiocesesalvador.org.br Na semana que vem estaremos de volta com fé em Deus. Fique com Deus e até lá! Fique com Deus e até lá!